Pessoal, adoro me desvalorizar, né? Ah, Carioca, você acabou de chegar, você não conhece a história do Atlético, o que você tá querendo falar? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de história do Atlético? Pra esses caras que se justificam muito atleticanos e blá 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 e conhecem a história do clube A maioria corneta pra cacete e fica nessa Ah, mas o Atlético ainda tem que se provar, o Atlético ainda tem que se provar, o Atlético ainda não se provou, o Atlético ainda tem que se provar Então vamos conversar sobre a história recente do clube, né? Sobre o momento mais vencedor da história do clube, que é esse século XXI E vamos falar sobre traumas e momentos muito legais Se você perguntar pra cem atleticanos qual é o maior trauma que ele tem na temporada do Atlético Talvez na temporada ele não fale nenhum Mas no século eu tenho certeza com o que ele vai falar Em 2004 Atlético disputando o título com o Santos O Atlético com o Timasso Aço Aço, um time que jogava muita bola Ele chegou numa reta final de campeonato brasileiro com uma possibilidade muito clara de ser bicampeão brasileiro Pelo time que tinha, pela tabela que tinha E não foi contra o Santos, que o Atlético perdeu o campeonato brasileiro, que era um bom time Não foi contra o Cruzeiro, que recentemente tinha sido campeão brasileiro, que também tinha um bom time Não foi contra o São Paulo, que viria a ser campeão da Libertadores, campeão mundial Dois jogos que traumatizam loucamente o torcedor Primeiro Os campeões do Grêmio foram de um grande jogador Talvez do Anderson, que depois foi parar no Manchester United Talvez, não lembro de atacantes que fizeram sucesso no Grêmio naquela época Talvez Jesus Christian, que já tinha ido muito bem no Internacional Cláudio Pitbull E olha que Pitbull nem era dos piores não Ah, beleza Mas foi só esse empate que atrapalhou o Atlético naquela disputa de campeonato brasileiro Não O Atlético veio jogar em São Januário, Rio de Janeiro Enfrentar o Vasco, o tradicionalíssimo do futebol brasileiro Um time que tinha ganho basicamente tudo no final do século passado Time de Juninho, time de Romário, time de Juninho Paulista, time de Edmundo Mas será que foi esse o Vasco que ganhou do Atlético e atrapalhou os planos de campeão brasileiro em 2004? Pior que não foi, não Pior que não foi, foi gol do zagueiro Henrique Que nem eu e nem vocês sabemos onde o Henrique foi parar depois Porque é uma carreira longe de ser uma carreira relevante É uma carreira muito mais voltada aos fracassos do que ao sucesso Então, pô Tiago, você quer me dizer que o Atlético perdeu duas oportunidades De, enfim, se impor ali contra o Santos e ser campeão brasileiro Se você quiser ter até uma terceira Que foi o jogo contra o Botafogo Um Botafogo que brigou o campeonato todo pra não cair E o time empata o último jogo na Arena Baixada Gol do atacante Schwenk Então, assim Talvez a gente precise lembrar desses traumas Pro torcedor do Atlético entender mais ou menos o que ele tá falando A gente pode falar também de outra disputa de título Um ano que o Atlético surpreende Vem com muita força E chega com muita moral Numa final de Copa do Brasil Contra um Flamengo que tinha feito um campeonato brasileiro Medíocre enquanto o Atlético disputava O G4 Era um Flamengo de Gabigol De Arrascaeta De Pedro, não Era um Gabigol de Carlos Eduardo Era um Gabigol Era um Flamengo de Pedrinho De Paulinho, na real Era um Flamengo de Luiz Antônio Era um Flamengo de Hernani Brocador Flamengo de Amaral Foi esse Flamengo que empata o jogo na No Durival de Brito No estádio do Paraná E é um Flamengo que ganha do Atlético no Maracanã O Atlético ele não perdeu pra um grande Flamengo O Atlético perdeu pra um Flamengo fraco Entende o que eu tô querendo dizer pra vocês? Entende historicamente O que eu tô buscando dizer pra vocês? E a gente pode dizer que historicamente Sempre foi um Atlético muito preparado Aos jogos grandes Talvez a gente não precise nem voltar tanto Você lembra a última vez que o River Visitou a Ana da Baixada O que aconteceu? Você lembra a última vez Não, a última vez que o River Não, a penúltima vez que o River visitou Porque depois veio na Libertadores de 2020 Mas mesmo assim Um Atlético despedaçado Empata com o River do Galhardo Com o gol do Bissoli Então dá pra incluir essa visita Você lembra a última vez Que a gente jogou contra o Boca Na Arena da Baixada Mais ou menos A última não, né? A penúltima Porque também teve O jogo ali Do gol do McAllister Pelas oitavas Mas Tu lembra o que aconteceu Quando a gente foi receber o Boca No início de temporada? O hat-trick de um certo Marco Ruben Ah, mas Marco Ruben é argentino Certamente hat-trick pelo Boca A gente pode lembrar Nesse período de 2018 a 2022 Que o Atlético Tomou 5 do The Strongest Mas se classificou contra Palmeiras Mas se classificou contra Estudiantes Ah, mas claramente Os Estudiantes tinham Um aproveitamento péssimo em casa Pelo mata-mata da Libertadores, né? Nunca tinha perdido Aí Eliminar um Flamengo Numa Copa do Brasil Com o Maracanã lotado Com o time Finalista de Libertadores O Atlético? Não, o Flamengo E um Atlético humilde Com uma folha salarial Quase um décimo do Flamengo Isso nunca deve ter acontecido, né? 3x0 no Maracanã 2x0 do Nicão E um do Zé Ivaldo Não, isso não aconteceu Isso aí é Isso aí é bobeira É imaginação Ou até mesmo em 2022 Ganhado o atual bicampeão da Libertadores Naquela época Um Atlético Que tava longe de estar no topo do Campeonato Brasileiro Um Palmeiras líder do Brasileiro 20 jogos sem perder na Libertadores Não, isso não deve ter acontecido Ih, rapaz Mas teve o gol do Terans, né? Teve o gol do Terans Caralho Verdade, mané Você pode ir pra 2018 também, né? Pô, 2018, mané Ganhar do Júnior Barranquilla De Luiz Dias Teófilo Gutierrez Ione Gonzalez Jogadores que passaram pela Europa Próprio Jarlan Barreira Que era um destaque Sul-americano Ou ganhar em 2021 Do Bragantino De aportes financeiros milionários De Arthur De Elinho O Atlético com certeza Perdeu essas finais Não vem me falar Que o Atlético ganhou essas finais Imagina sonhar que o Atlético Em 2019 Poderia ter vencido Do Flamengo De Jorge Jesus Do Grêmio De Renato Gaúcho Não foi do Grêmio Rebaixado não Grêmio de Renato Gaúcho E do Inter De investimento gigantesco De Nico Lopes Guerreiro Edenilson Patrick Por aí vai Rapaziada Eu fiz esse Vídeo De formato irônico Pra tranquilizar A quem Tá disposto A falar sobre a história Do Atlético E quem Tá disposto A falar sobre o futuro Do Atlético O Atlético Não é um clube Que historicamente Sofre nos principais desafios Muito pelo contrário É um Atlético Que Vive nos principais desafios É um Atlético Que cresce Nos principais desafios É um Atlético Que Gosta de jogo grande E sempre Soube se portar Muito bem Em jogos Grandes Em jogos de destaque Não é um Atlético Que precisa de jogo Grande pra se provar A história Do Clube Atlético Paranaense Ela fala Por si só Quando o assunto São os principais jogos Que o clube Ele vai ter Ali na temporada Então repito Fica tranquilo O Atlético Vai saber Se comportar Nos principais desafios Não é um Atlético Que tá ganhando Todo mundo No estadual A toa Mas é um Atlético Que quando Parece que tá Muito fácil As coisas Elas desandam O Atlético Ele não tem que ficar Preocupado Com o Libertadores É um bom time É um time Que vem crescendo O Atlético Vai chegar Até onde For possível É um Atlético Que tem que ficar Claramente Preocupado É não ser Campeão estadual Sabe Eu não tô falando Com soberba Ou nada parecido Eu só tô falando O que o clube Conta O Atlético Paranaense Quando duvidam dele Ele cresce mais Quando duvidam dele Ele mostra mais Quando duvidam dele Ele se É Obriga a ser mais forte Quando tá muito tranquilo Aí sim É um clube Atlético Paranaense Que muitas vezes É Pestanejou E muitas vezes Teve dificuldade Pra se afirmar Por isso que lá No começo do campeonato Paranaense Eu falei É um Atlético Que entra no campeonato Onde ele é a melhor equipe E ele precisa se justificar Ele precisa se impor Mas a partir do momento Que é um clube Atlético Paranaense De muita força De muita capacidade Competitiva Nos principais desafios Nem sempre ele vai ganhar Mas sempre ele vai ser Uma equipe forte Vai ser uma equipe Competitiva E não vai precisar Ficar se provando Esse Atlético Ele não nasceu Ontem Eu falo Esse Atlético Esse elenco do Atlético É um Atlético Que fez um 2022 Incrível Ganhando de grandes times E se notabilizando Por isso A partir do momento Que o Atlético Tem a bagagem Que ele tem Quem fica duvidando Do Atlético Fica duvidando De sacanagenzinha De babaquicezinha Se você é esse corneto Você tem todo o seu direito Mas eu discordo muito Da sua atitude Eu acredito Muito nesse Atlético Pode dar tudo errado Na frente Eu não tenho garantia De nada Eu não tenho bola de cristal Eu também acho Que o Atlético Ele precisa ser validado Mas tirar a validade De tudo que vem sendo feito Vocês jamais vão ver Esse comportamento Aqui no canal Vocês jamais Vão ver esse comportamento Aqui no canal